Olá, eu sou o Anderson Tavares, arte-educador de circo da Fábrica de Cultura da Brasilândia e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio no circo. Se interessou? Então se liga aí! Bom, no circo a gente tem vários aparelhos de equilíbrio. A gente tem a prancha de equilíbrio, né, nascida também como rola-rola, a gente tem as pedras de pau ou as pedras de madeira de alumínio, a gente tem a bola de equilíbrio, a gente tem o slackline, tem o arame, tem o monociclo e vários outros aparelhos de equilíbrio. E se você, mesmo sem ter nenhum desses aparelhos em casa, quer experimentar um pouquinho de como vai ter um aparelho de equilíbrio, é muito fácil. Vou te mostrar um exercício que vai te deixar bem prato no equilíbrio e te preparar principalmente para a perna de pau e para a bola de equilíbrio. Então vamos lá! O exercício consiste em pisar somente apanhando o calcanhar no chão. Então vou apanhar só o calcanhar no chão, deixando a pontinha do pé. Então, os dois pés e vou ficar pisando só no calcanhar. Observem, quando eu estou fazendo o movimento, ele tem uma cadência, ele tem um ritmo. Então não vou ficar só no pé e vou tentar ficar alternando. Esse aqui é basicamente o movimento da perna de pau e se eu ficar mais paradinho, também da bola de equilíbrio. No movimento eu vou tentar não dobrar os joelhos, então vou deixar os meus joelhos retos, apanhando só o calcanhar o máximo que eu tirar o pé da frente do chão. E o quadril eu vou também tentar mexer um pouquinho, mexendo ele mais molinho e tentando alternar entre os dois pés. Bem simples, prático e eficiente. E aí, curtiu? E aí, curtiu?